Foi preso na noite desta segunda-feira, notícias policiais agora, hein? Falamos de chuva em todo o primeiro bloco, agora a gente começa com notícias policiais. No Vale do Mucuri, foi preso no Vale do Mucuri, o homem suspeito pela morte de um homem. O crime ocorrido no fim de semana foi registrado na cidade de Teoflotone, de Teoflotone. É o Fantone que eu conversaria? É o Fantone, né? É o Fantone Pesso, converso com ele pela primeira vez aqui no Balanço Geral ao vivo. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Saulo. Que bom saber que você está de volta ao Balanço Geral. E, Saulo, vamos às informações. A polícia militar prendeu na noite de ontem duas pessoas suspeitas, em verdade um casal suspeito de envolvimento na morte de um homem de 45 anos. Nós falamos aqui a respeito desse homicídio do Altair Rodrigues Pinto, de 45 anos. Ele foi assassinado a tiros no bairro Joaquim Pedrosa, na zona norte de Teoflotone. E a primeira suspeita era de que ele vinha sendo ameaçado já há vários dias, mas depois que ele praticou um furto de uma bicicleta, alguém ficou insatisfeito com essa situação e resolveu tirar a vida da vítima. E ontem a polícia militar, após exaustivas ações, conseguiu localizar o cidadão suspeito. É um jovem de 19 anos, ele inclusive contou com a ajuda de uma mulher que escondeu a arma do crime, uma pistola Calil 380, que não foi apreendida, mas a polícia levou a mulher também para a delegacia. E na delegacia, aos policiais, o jovem de 19 anos justificou, lembrando que ele tinha passagens por posse e porte ilegal de arma de fogo, são duas situações bem distintas, ele alegou que tirou a vida do Altair, ele descartou a possibilidade do furto de bicicleta e disse que seria por conta do comportamento da vítima na comunidade, que inclusive se exibia, exibia sua parte íntima para pessoas e que teria inclusive mostrado essa parte íntima até para a mãe o suspeito. Por essa razão, ele ficou revoltado e decidiu tirar a vida do Altair. Isso é o que foi contado aos policiais, ele foi deixado na delegacia à disposição, que vai ser ouvido pela delegacia de homicídios, pela delegada, a equipe, apurar tudo direitinho, mas a polícia não descarta a possibilidade do envolvimento de mais pessoas. Saulo, então nós vamos aguardar, vamos acompanhar o caso e saber da Polícia Civil qual foi ou quais foram os desdobramentos a respeito dessa investigação. Saulo Bernardo. Ok, Fantônio. Obrigado pelas suas informações.